Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Galera, Abílio Santana quebra o silêncio e faz revelação sobre Gideões missionários da última hora. O Gideões deixou de ser uma vitrine de novos pregadores e se tornou um sinônimo de escândalos. O deputado federal e pastor evangélico Abílio Santana respondeu ao questionamento de um internauta sobre a decadência dos Gideões missionários da última hora, que já foi o maior congresso de missões do Brasil. O internauta perguntou, por que os Gideões missionários não tem mais a mesma credibilidade de antes? A resposta de Abílio apontou na direção do pastor Cisino Bernardino, fundador dos Gideões e já falecido. Talvez porque a bandeira dos Gideões foi enterrada com o seu fundador, respondeu o deputado federal. O comentário do pastor rapidamente repercutiu nas redes sociais. E se por um lado Abílio foi criticado por alguns seguidores que não nutrem qualquer tipo de simpatia por ele, outros internautas mais críticos tiveram que concordar com a sua resposta. Os Gideões missionários da última hora deixou de ser uma vitrine para novos pregadores e se tornou sinônimo de escândalo. Pais, te admiro muito, por que os Gideões missionários não tem a mesma credibilidade de antes? Talvez porque a bandeira dos Gideões foi enterrada junto com o fundador. Xalão galera! Fica de olho no canal que logo logo a gente está voltando com mais notícias do mundo gospel, religioso e notícias de relevância para o momento. Deixe seu like no vídeo, compartilhe em suas redes sociais, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito. Sua participação é muito importante para o crescimento do nosso trabalho nesta plataforma. Comente o vídeo. Tchau, tchau! Lembrando que agora você pode participar deste canal. Basta você nos seguir no Instagram e mandar um direct por lá. Fiquem na paz do Senhor Jesus! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho